Vamos lá, já tá aqui já. Vamos, só que se for 30km de estrada do bicho, bate bola, passear no hotel, tá indo virar. Não sei se compreenda mais de não. Não, é 30km. Olha aí, vai ficar quanto de ano, entendeu? É 30km desse jeito, é 60. Aqui ó, um barril. Ah, o palo das trutas, ó. Não vai. Isso que é bonito, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha que lugarzão bonito aí, olha Dani, chalé, pedra redonda, é? Ah, o pousado do avião é aqui, olha. Do avião, aquela que tem um avião. Olha essa casinha aí, a pousada, deve ser uma pousada, né? Que vão fazer aí. É muita pousada, muito lugar bacana. Só que é tudo caro, né? Então, e além de não ter disponibilidade, é caro, né? A Suíça mineira, ó. Essa daí é bem recomendada. E aí 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 Ah, os caras falam que é tranquilo É, tranquilo, nem de carro é tranquilo isso aqui A moto até fervendo Ai, ai, ai A trilha da pedra é redonda, tá certinho Só espero não estourar um radiador aqui Meu pai amado Vamos ver se é 30 quilômetros, se for 30 quilômetros nós voltamos 800 metros, 3 minutos daqui Não, 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 não Ai caralho Você tem que parar né tio Não pode deixar a moto morrer, que se morrer cai Ninguém segura não A descer todo santo ajuda Então quer que a moto morrer E se que a moto morrer E passei, que se morrer Estar o avalado E aí E aí E aí E aí E aí E aí É difícil aí, às vezes não era cansado Vai, vai sim Esses caras aí também não aceleram esses carros, meu Mas é piloto endureu, maluco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que bosta, o cara tá engatando ré, velho Nós é o Kroiss Ah, nós já vamos meter aqui mesmo Vamos lá 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 Vamos lá